Imagina, tem dinheiro? Não. Vende tudo que você tem na sua casa. Tem dinheiro? Não. Vai ter que me pagar por danos morais. Ok, meu amor? Euzinha aqui, não vou ficar mais calada nem parada diante de acusações nenhuma mais a partir de hoje. Entenderam bem, fofoqueiros de plantão? Conseguiram mexer comigo? Agora, vamos pro vamos ver. Ok? Mexam com a minha família, façam com que vocês bem entenderem. Mas agora, a partir de agora, não vou ficar mais calada nem parada. Agora, falou, provou. Eu tenho todos os prints. Todos os prints de você, burrinho, inteligente, não. Pecado, chamou-se de burrinho. Inteligente, que levantou falsa calúnia contra mim e me chamou de assassina. Sem ter me visto com uma arma atirando. Eu tenho seu print. Achou que eu estava calada? Como? Boba, idiota? Não sou idiota. Não sou idiota. Eu tenho prints. Porque tudo isso, através dos meus advogados. Oh, que lindo, que chique. Meus advogados. No plural. Está bom? Vamos atrás de vocês. Lamentavelmente, você vai se dar mal por ter ido igual piolho na cabeça dos dedos. Está bom? Tadinho de vocês que me acusaram. E que eu consegui printar. E que os meus amigos conseguiram printar. Tenho dozinha de vocês. Ok? Então vamos lá, gente. Meu foco é ganhar almas para o reino. Mas eu precisava compartilhar um pouquinho do que eu estou sentindo hoje com os meus amigos fiéis e escudeiros. Que são vocês. Que oram por mim. Que mesmo com toda essa mídia negativa, continuam me apoiando.